Pontes e Lima Uma das cidades turísticas do Norte As ruas tudo muito velho bonitinho Aqui é o Rio Lima O pessoal faz canoagem Vi cada peixão bonito ali Da ponte O pescador já pensa logo em ver os peixes A gente vai ali tirar foto com um soldado Eu tirei foto com um cavaleiro Lá do outro lado E do lado de cá tem uns cavaleiros Não sei se era Até porque era guerra mesmo Sei lá, um disputando contra o outro Um de lá e um de cá Uma cidade muito histórica Muito bonita Uma cidade muito histórica Muito bonita Tchau 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 Tchau